Alô? Posso? Alô? Boa noite É... É isso, eu joguei Gol of War a semana inteira Agora a gente vai jogar Bayonetta porque preciso de um descanso Semana que vem, quer dizer, amanhã a gente continua com God of War E aí 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 Eu vou fazer essa fase e depois eu vou. Eu vou fazer essa fase e depois eu vou. Alô? 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 Estou aqui, estou aqui. Eu estava no meio do DM, agora que eu vi a notificação. Você está pegando os bichinhos, não? É, estou procurando os bichinhos, mas... Difícil. Essa é a missão... a segunda missão do Egito, não é? É. Você já pegou quantos nessa fase? Eu só lembro de ter pego o sapo que fica bem aqui no lugar cheio de sapos. Ah, no começo então. É. Quer dizer, eu achei que eu sabia onde... Aqui, agora eu achei. Essa é a fase que tem a remover disso, não, né? Não. Calma aí. Acho que essa é a fase que você pega o passarinho. É a fase do sapo. Que isso. Você pode ver o pássaro embaixo de uma ponte. Estou olhando a imagem e não tem nenhum pássaro. Ataxi. Eu acho que é naquela parte da areia movediça. Eu não tenho areia movediça nessa fase. Eu não sei o que está acontecendo. Ou tem? Eu acho que aqui é o capítulo 8. Se isso te... Não. Não. É o que eu estou? Ah, é o que eu estou. Tá. É que aqui está na ordem do pássaro, gato e saco. Espera, o sapo... Ah, tem a areia movediça sim. É que aqui no Wii que está falando uma ordem. Só que no jogo eu não sei se é outra ordem. Ah. Se tu apertar Start, não aparece os bichinhos lá embaixo? Sim, cadê? O sapo é o primeiro aqui. Ah, o sapo aqui é o último, mas está aí no lugar. Qual que é o do meio? Merda. Ah, ok. Por que eu fiz isso? Fazer... Porto Platinum na fase. Ah. Eles têm que desativar esse estrutural aí do nada. Aham. Botando pause. Aua. Vai. Usa o Erbit Lipto, vai. Ah é, tem que lembrar que ele... Ela tem um buff. Aua. Teu. Não pode ar-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Não pode ar-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Que forre-a-a-a-a. Opa. O segundo, eu acho que é o pássaro, mas vamos ver aqui. É o pássaro. Tá debaixo de uma ponte. Deve ser aquela ponte, né? É que vai ter uma parte que vai ter um... Eu achei aquela areia movediça que você ficou custando passar. Sim. Aí do lado vai ter essa ponte aí. Só que ele está num morrinho parado perto dessa ponte, do lado direito da ponte. Ali! Se você invocar o seu pássaro, eu acho que fica mais fácil pegar ele, não? Já pegou. Nem precisei, nem precisei. Agora falta o gato. O gato está no verso 4. Depois do verso 4. Por favor, volta e deixe isso para mim. Mas é dentro de um... algum lugar. É dentro de um... Ah tá. É no primeiro puzzle do sapinho. Você vai usar no palácio. Ah, sim. Passar. Não. Não! Ah! É o seu grande esquema simples para formar? Eu fiz claro que você não seguia. E quando alguém me dá ordem, eu só tenho que dizer... Eu realmente são tão críticos. Eu tenho que te ouvir, então. Precisa-se. Pense-se. 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 É um saco que canta ópera e você pega o microfone para cantar rock. Pense-se. Pense-se. Ah, ela está usando a mesma arma, ok É, a arma dela Do mesmo jeito que a Baal é o saco dela, você pega a arma dela também Se esse jogo tivesse um crossover com as skins da Nintendo Certeza que eles fariam essa transformação do saco Ser a Zora do Majora's Mask que canta E a arma seria um Zora também Em vez de ter um roxinho de sapo, é um roxinho de Zora Não, 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 não Não, 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 não E aí E aí E aí Ficou com ele! Como é que passa sem precisar... Segura o ZR e aperta menos. Não acontece nem mesmo, sem start nem nada. Aí é depois da quarta, né? Aí vai ter o primeiro puzzle do sapo. Você vai ter que usar a chuva ácida. Aí vai estar na mesma sala, só que você tem que... Você vai ver um gato sentado em cima de um pilar. É hora que eu me movi de novo. Aí é nesse lugar aí que te ensina da canção do sapo, aí você tem que achar o gato em cima. Apenas amarelo! Eu tava vendo umas teorias desse jogo no Reddit e falaram que a Jane faz todo sentido ela ter esse sapo. Aham. Porque ela é a cantora do lago Stinks. Igual a... A butterfly da Jane é a madame Stinks. Que é meio que a rainha do lago Stinks. Aí o sapo também é de lá. E essa chuva ácida é desse lago. É um detalhe tão... Tão pequeno. Interessante. Pô carai. Quero ver se você pega esse sapo aí agora. Esse... Gato. 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 Gato.